Fala galera, beleza? Eu me chamo Cláudio Martins e hoje eu vou falar para vocês a diferença entre eixo rotativo e o quarto eixo rotativo em uma máquina Roltex RLC. Essa é uma dúvida bem comum e atualmente eu recebo muitas perguntas relacionadas a isso porque eu tenho postado bastante coisa sobre eixo rotativo, tá? Só que eu nunca falei em um vídeo qual que é a diferença entre um eixo rotativo e o quarto eixo rotativo e eles têm diferença sim, tá? O quarto eixo rotativo significa que o eixo que roda é o quarto eixo da minha máquina, tá? Então a máquina tem o X, o Y, o Z e também tem o eixo rotativo, tá? Que geralmente a gente chama esse eixo de A ou B, tá? Geralmente a gente trabalha com eixo A, tá? No programa Mac 3, no programa, nas controladoras Linux e NC eles utilizam a letra A para se referir ao eixo de rotação, tá? Máquinas com eixo rotativo não necessariamente são máquinas de quatro eixos, tá? A gente pode pegar uma máquina como essa e manter o eixo Z, manter o eixo X e substituir o eixo Y pelo eixo A. Então, na verdade, ela teria apenas três eixos de movimento, né? Um rotaciona, um vai para cima e para baixo e um vai para um lado e para o outro, tá? Que é o que eu costumo fazer na maioria dos meus vídeos, tá? Na verdade, todos os vídeos que eu postei sobre eixo rotativo, eu estou utilizando apenas a máquina com eixo rotativo. Não estou utilizando uma programação feita em quatro eixos rotativos, tá? E tem diferenças tanto na parte de programação quanto na parte de controle da máquina, tá? Numa máquina que possui quatro eixos de entrada, mesmo que a placa dela, a controladora, couber quatro eixos para você entrar, quatro motores para você cadastrar, você consegue colocar o quarto eixo rotativo, tá? Então, toda máquina que tem quatro eixos, toda máquina de quarto eixo rotativo, funciona da mesma forma que uma máquina rotativa de três eixos, tá? Ela funciona exatamente igual, só que uma máquina tem um eixo a mais, tá? Essa minha máquina, ela funciona com os quatro eixos simultâneos, tá? Só que existe uma grande diferença na parte de programação. Para a gente estar criando a parte de programação numa máquina com eixo rotativo e numa máquina com quarto eixo rotativo rodando, né? Os quatro eixos simultâneos é bem diferente a programação. E o programa que a gente vai estar utilizando, né? Para criar todos esses percursos também é diferente. O programa Aspire, que é o programa que eu costumo trabalhar na grande parte dos projetos que eu faço, tá? O Aspire, ele consegue fazer programação em eixo rotativo, tá? O Aspire, na verdade, ele substitui um dos eixos da máquina, né? Um dos eixos próprios na máquina por um eixo rotativo. Então, a gente consegue estar fazendo algumas programações, né? De eixo rotativo, de quarto eixo rotativo utilizando o programa Aspire, tá? E, Kleber, qual que é a diferença final, né? Do quarto eixo rotativo e do eixo rotativo? O que um faz que o outro não faz, tá? Existem diferenças, né? Entre um e outro? Sim. Esse grau, né? De liberdade, né? De movimento, geralmente, né? É o eixo Y, né? Então, a máquina, ela vai para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para frente e para trás e ainda tem um eixo que roda, tá? Então, esse movimento de ir para frente e para trás durante o trabalho possibilita a gente fazer peças muito mais complexas, tá? Então, peças que uma máquina de quarto eixo rotativo faz, toda máquina de eixo rotativo vai fazer, tá? Porque ela, na verdade, ela é um pouco mais limitada do que uma máquina de quarto eixo. Então, que projetos, né? Que essa máquina de eixo rotativo não faz que uma máquina de quarto eixo faz, tá? Eu peguei aqui um ramequim para dar um exemplo muito claro, né? De que uma máquina com quarto eixo rotativo faz e uma máquina apenas de eixo rotativo vai acabar não fazendo, tá? Então, vamos supor que eu vou estar usinando, né? Essa peça, tá? E essa peça, ela vai estar rodando nesse sentido. Vamos supor que o eixo, o eixo A, né? O eixo que vai rotacionar seja a minha mão. Então, a gente vai estar usinando, né? Essa peça dessa forma, tá? Então, a ferramenta vem de cima, né? Ela vem no eixo Z. Aqui, ó. A ferramenta vem no eixo Z. Esse é o eixo A e esse daqui é o eixo X, tá? Nesse caso desse exemplo, a máquina não tem o eixo Y. Então, é uma máquina de eixo rotativo sem o quarto eixo, tá? Então, três eixos de movimento mais o motor do espino, tá? Então, a máquina vai rodar assim. Essa ferramenta vai para frente e para trás e só vai para baixo e para cima, tá? Então, a peça vai girando, ó. Ela vai usinando assim, ó. Ela não mexe nesse sentido, tá? Esse é o sentido que vai faltar para a gente ter uma máquina de quarto eixo rotativo. E quando eu não tenho esse movimento de liberdade, eu fico limitado ao que eu posso fazer, tá? Então, ó. Vamos supor que essa peça esteja girando e eu esteja usinando somente nessa posição, tá? Para frente e para trás e aqui, tá? Eu só vou simular para cá porque para frente e para trás vai dar no mesmo, que é uma peça redonda também, tá? Então, a peça vai girando e eu vou usinando. A ferramenta fica fora da peça. Aqui ela entra. Você percebe que quando ela entra, ela não entra bem na borda, ela entra bem no meio, tá? Vou tirar, ó. O potinho está aqui, tá? Ele está girando assim o pote. Quando a ferramenta, ó. O pote está aqui, ó. Ela está usinando a parte de fora. Quando o pote vira, aqui, ó. Quando o pote está virando, a ferramenta entra. Está vendo que sobrou um espaço aqui, ó? Esse espaço que sobra, uma máquina de ser um quarto eixo, ela não consegue usinar, tá? Porque a ferramenta não vai para lá, tá? Como só esse eixo está rodando e esse eixo está subindo e descendo, ó. A peça está sendo usinada aqui por fora, tá? Ela vem rotacionando, né? A ferramenta entra. A peça continua rotacionando, a ferramenta sai. Aqui na saída também ela deixa um pedaço aqui, ó. Sem usinar, tá? Isso que uma máquina de quarto eixo não usina, tá? Se uma peça como essa, por exemplo, qualquer peça que a gente for usinar, tiver um furo, a máquina de eixo rotativo também não consegue usinar, tá? Porque ela não tem referência de onde está o ponto vazado, tá? Então, uma máquina de quarto eixo, né? O que é uma máquina faria de diferente, tá? Vamos usar o mesmo exemplo desse ramequim. O ramequim está girando dessa forma, tá? Uma máquina de quarto eixo, ela tem esse eixo de liberdade. Então, ele funciona independente de que está rotacionando a mão. Então, primeiramente, tá? A gente consegue fazer essa usinagem desse rebaixo com a ferramenta parada, de rotação parada. Então, ó, eu posso fixar o meu eixo de rotação. O meu eixo A eu deixo no... O eixo de rotação a gente trabalha em graus, tá? Vamos supor aqui que eu deixo no grau 0, 90, 180, tá? Vamos supor que eu deixo nesse grau, fazendo com que a parte que vai ser usinada fique para cima. Com a ferramenta, no movimento de três eixos padrão, eu consigo fazer essa usinagem por dentro, tá? Ou também eu posso fazer outro tipo de usinagem. Aqui a ferramenta está girando, tá? Então, eu posso falar para a máquina, trabalhar com os quatro eixos simultâneos, tá? Que seria o quê? Opa! Seria o quê, ó? A peça está rodando, a ferramenta pode rodar, pode andar, na verdade, né? Nesse movimento, que seria o eixo Y, né? Tanto faz o nome dos eixos, tá? O importante é o movimento, para frente, para trás, para um lado e para o outro, para cima e para baixo. E o eixo rotacionando, tá? Então, o ramequim estaria rotacionando, tá? Vamos supor que o centro dele seja bem exatamente no meio, né? Dele. Então, quando eu estou usinando a parte de fora, meu eixo está parado, meu eixo de cima. Quando eu começo a virar a boca do pote para cima, a ferramenta pode ir para lá, ó. Ela vai para lá, usina, vem para cá, usina, levanta e sai, tá? Então, a máquina de quarto eixo rotativo, ela tem um movimento que é muito específico dela, que é esse movimento da peça junto com a ferramenta, tá? No eixo rotativo, só a peça gira, tá? A gente não vê esse eixo seguindo a peça, tá? Nos trabalhos que vocês veem, a gente usinando aqui, a peça está girando, tá? E só esse eixo aqui que está trabalhando, está subindo e descendo e indo para frente e para trás. A peça nunca faz esse movimento, ó, de acompanhar a rotação para pegar um detalhe que esteja por dentro, para pegar um furo, né? Se você quer fazer um furo aqui dentro, a ferramenta tem que ter esse grau de liberdade, tá? Então, Kleber, o que você explicou, explicou, mas o que muda de uma máquina para outra, tá? Muda a programação, muda o sistema de controle e muda as peças que você vai conseguir fabricar, tá? Lembrando, qualquer tipo de peça que seja simétrica, por exemplo, eu quero fazer um pino de boliche, eu quero fazer uma bola, eu quero fazer um quadrado, eu quero fazer um pião, eu quero fazer um ovo, eu quero fazer qualquer coisa que você consiga dividir no meio, seja exatamente igual a parte direita e a parte esquerda, você vai conseguir fazer em uma máquina que é de eixo rotativo, tá? De eixo de... em uma máquina três eixos, tá? Peças também mais complexas, como aquelas que eu postei no canal, aquele bonequinho, aquela caveira também, foi feita nessa máquina que tem quatro eixos, tá? Mas a função que foi utilizada foi apenas três eixos, então, mesmo utilizando três eixos, tá? Sem utilizar o quarto eixo rotativo, dá para fazer muita coisa, e dá para fazer muita coisa mais complexa também, tá? Agora eu estou desenvolvendo, né, um treinamento também falando sobre os quatro eixos simultâneos, tá? E o programa é diferente, o programa que eu estou utilizando para fazer a parte de programação do quarto eixo rotativo, não é mais o programa Asfire, porque o programa Asfire só trabalha com três eixos no máximo, tá? Então, o programa que eu estou utilizando agora é o PowerMail, mas existem diversos softwares que são capazes de estar criando, né, percursos com quarto eixo rotativo, com cinco eixos, seis eixos, tá? Com vários tipos de... várias quantidades de eixos diferentes, tá? Existem máquinas que têm mais de oito eixos, né, na verdade seriam oito graus de liberdade, né, que cada vez que eu rotaciono um pouquinho, ele conta como um grau de liberdade, e assim por diante vai ficando cada vez mais complexo, né, a parte de programação, tá? Então, dá para fazer muita coisa utilizando Asfire, tá? Esse módulo de eixo rotativo, presta atenção, tá? Esse módulo de eixo rotativo vai estar disponível no nosso treinamento para todos os alunos que estiverem matriculados, né, que estiverem feito a compra do curso até a data de lançamento desse treinamento de eixo rotativo, tá? Após a inclusão, na verdade, do módulo de eixo rotativo no curso, será cobrado um valor a mais para entrar no curso, né, com o eixo rotativo e também o módulo de eixo rotativo utilizando o Asfire será vendido separadamente, tá? Então, se você está pensando em comprar o curso, esse é o melhor momento para você comprar o curso, porque você vai ganhar de brinde, né, o módulo de eixo rotativo utilizando o Asfire, que é o programa, na verdade, que eu ensino a fazer desde o zero, né, desde o básico, até programações mais complexas, programações em 3D, programação agora que vai ter eixo rotativo, tá? Eu vou ir do básico ao alcançado, ensino vocês a desenhar, programar, escolher ferramenta, cadastrar, parâmetro de corte, escolher melhores estratégias de usinagem, tudo isso aqui no meu treinamento, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. O vídeo de hoje era isso, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. É isso aí, a gente vê na próxima, até mais!